Neste vídeo, vamos tentar descobrir quem criou e desde quando começou a ser usado o termo psicologia. A palavra propriamente dita começou a ser usada antes da psicologia ser considerada ciência, aparentemente ali pelo século XVI. Portanto, o termo psicologia é relativamente novo, mas mesmo assim consegue ser mais antigo do que, por exemplo, biologia ou até sociologia. Se analisarmos a etimologia da palavra psicologia, ou seja, ao pesquisarmos sobre a origem da palavra, verificamos que ela é criada por duas palavras gregas, mas parece não ter sido criada pelos gregos. É composta por psique, que significa pensamento, espírito, alma, mais logia, que significa o estudo de e também ciência ou razão. Mas quem criou a palavra psicologia? A maioria dos trabalhos onde se tentou investigar quem foi o primeiro autor a usar o termo psicologia apontam para Philippe Melanchthon, um teólogo alemão, que ele terá usado o termo em 1530 no título de umas palestras académicas. No entanto, nunca ninguém conseguiu encontrar as palestras ou mesmo uma citação das mesmas, o que levanta algumas dúvidas. Apesar de não ser completamente certo quem foi exatamente o primeiro a usar o termo psicologia, a verdade é que a palavra foi usada por vários autores do mundo académico e científico europeu ao longo dos séculos XVI e XVII, e já no século XVIII, Christian van Wolff, um filósofo alemão, sugeriu que a psicologia deveria ser concebida enquanto um assunto de investigação. Wolff dividiu a antropologia em somatologia e psicologia e esta última foi ainda dividida em psicologia empírica e psicologia racional. No início do século XIX, a palavra psicologia era já frequentemente utilizada na Alemanha, França, Inglaterra e um bocadinho depois também nos Estados Unidos da América. Mas não pensem que o percurso da psicologia até atingir o Estatuto de Ciência foi fácil. A verdade é que não foi nada fácil para a psicologia tornar-se uma disciplina independente da filosofia, mas propriamente da metafísica e conseguir utilizar o método científico. Por exemplo, ao contrário de Wolff, segundo Immanuel Kant, isto uns 50 anos depois de Wolff, a psicologia nunca poderia vir a ser uma ciência. Só no final do século XIX, mais propriamente em 1879, com a criação do primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, na Alemanha, se passou a considerar a psicologia uma ciência. Com Wilhelm Wundt, a psicologia deixa definitivamente de ser o estudo da alma e centra-se no estudo dos processos mentais. Tinha nascido a psicologia científica e os pensamentos, emoções e sentimentos começam a ser estudados em laboratório através do método introspectivo. Mas deixemos Wundt e a psicologia moderna para futuros vídeos. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like ou um comentário e vemos-nos no próximo vídeo.